Você vai olhar e falar, mano, tipo, é o Lucas, sabe? Tipo, eu não sou um cara que faz coisa errada, assim, sabe? Tipo, eu, porra, já joguei uma vez um canudinho na praia e nem... As tartarugas nem se importavam. Na época as tartarugas nem se importavam com isso, tá ligado? Tipo, elas começaram a se importar agora. Então, é uma coisa que realmente... Você sabia que eu conversei com o Kim Kataguiri sobre esses negócios das tartarugas? Falei, pô, como rolou isso aí? Foram no congresso os ativistas e tal? Falou, não, não, não foi da galera dos ativistas, não. Não, foi alguma empresa aí que fez essa parada acontecer. Cara, eu acho... Lógico que eu não acho... Não menosprezo a batalha contra o plástico, mas... Tem que ser uma batalha, tipo... Falou no cu do canudo de papel. Não, é um... Não, se você tá querendo vencer uma guerra, você não vai jogar flores no adversário, tá ligado? Que é a mesma coisa que você... Não, você acha que tem que aniquilar todas as tartarugas? Não, eu acho que você tem que... Sim, eu quero que todas as tartarugas... Você quer ser contratado pro Cortes do Flow, Lucas? Eu vou sentir que você tem um tato bom aí pra pegar a polêmica. Verdade, verdade. Quero, eu vou mandar eles se tomar no cu todo dia. Mas, sim, eu quero que as suas vidas morram. Não, mas falando sério, eu tipo... Mas é que, sabe, o negócio... É que é um símbolo, né, Monar? Que eu acho que símbolos são importantes, cara. Ah, eles são importantes, mas não ao ponto de atrapalhar minha vida pra caralho, tá ligado? Sim, eu acho que, assim, né, porque a primeira vez quando surgiu esse negócio de vai proibir canudo, o cara não me deu um canudo pra tomar milkshake, ele me deu uma colher de plástico. É, mas só que o que adianta o cara... Não, eu fiquei imaginando a tartaruga ver a colher de plástico e ela fala, puta, esse aí eu não vou enfiar no nariz, que não fica legal aqui no cerco, tá ligado? E você toma o milkshake aonde? Num negócio todo de plástico, né? Aí você tirou o canudo. E chega enrolado, todo enrolado no plástico. No plástico. É. E aí, vamos proibir os canudos. Ô, Jean, quanto tempo demora pra decompor o plástico? Bastante tempo, cara. Quanto tempo? Decompor o plástico. Não, agora eu vou ficar puto, vocês vão ver, que eu vou ficar puto. Cara, 400 anos. Quando que inventaram o plástico? Não sei, quando morreram os dinossauros. Não, mas aí é só você pesquisar aí que o computador responde. Toma. Não, com todo... Não, não, mas o Jean... Data máxima vênia. O Jean tem que... Quando inventaram o plástico, tá bom. Cara, tá dizendo aqui que é mais ou menos 1907. O primeiro plástico usado pela humanidade tá aí. É verdade. O segundo também. E como é que eles sabem que demora 400 anos pra decompor se ainda não passou 400 anos? Fala comigo. Nossa, agora eu vou trazer aqui, ó. Análise máxima. Análise extreme. Cara, é... Mas, tipo, tá ligado? O plástico é um bagulho que... Nossa, eu tenho muito... Eu sinto que eu fui uma... Não, a gente tá tomando água no primeiro plástico que a humanidade produziu, cara. Porque ele fica sendo... Eu fui uma tartaruga na vida passada. Porque eu tenho muito ódio de plástico. Sério, é um cara? Odeio plástico. Mas tem aqueles plásticos biodegradáveis, né? Podiam, mas... Tem, esses aí demoram só 350 anos. Ah, não sei quanto que é isso. É, também não sei. Deve demorar menos, mas deve demorar também, tá ligado? Não sei. Eu espero que não. Espero que a tecnologia nos salve. Eu sou um cara que acredita na tecnologia. Mas...